Galera, começando mais um vídeo Vocês devem estar se perguntando por que eu tô correndo Eu também não sei Começando esse vídeo aqui, eu vou ficar o dia inteiro 24 horas Que é a mesma coisa, dizendo sim pra tudo Tudo que me pedirem, eu não posso recusar Todo desafio, qualquer coisa que me perguntarem Eu vou ter que falar sim Para tudo É o seguinte galera, já vai deixando o seu like Eu sei que mudou do nada, é porque a bateria acabou E eu troquei, aí eu cheguei e já tava aqui na casa do meu amigo E é isso aí Beleza? Eu tava falando aqui com a galera Que o vídeo hoje é o falando sim pra tudo Qualquer coisa me pedir É qualquer coisa, qualquer coisa que me pedir Só faz pipoca pra mim Que? Pipoca pra mim Ai meu Deus, é sério? Você quer pipoca? Tá boa? Beleza Agora eu quero uma água Ah, você quer água agora? Ah, meu Deus do céu Isso que é difícil de fazer esses vídeos, entendeu? Eu não posso falar não pra nada Então eu tenho que ficar falando sim pra tudo Ah, isso Você quer natural ou gelado? Você quer natural ou gelado? Gelado Deixa eu sair de perto, antes que você me pede outra coisa, eu não quero fazer mais nada Galera, é o seguinte, agora a gente... Deixa a escada escorregando Que? Deixa a escada escorregando Deixa a escada escorregando Valeu, né? Galera, é o seguinte, agora a gente tá indo lá na casa da nossa amiga que a gente vai lá Que hoje é o aniversário dela Então, bora Manico É... Liga, por que você não ligou? Porque você tem que ligar lá atrás agora Ah, é lá atrás? Você quer que eu liga? É Ai, meu Deus do céu Por que que por quê? Por que que eu faço esses vídeos, hein? Vamos lá, tem que puxar a cordinha aqui, ó Ó Aê Ligou Agora vamos embora Por que você parou aqui, velho? Ele não chegou, é lá na frente Eu não tô afim de dirigir Dirija aí Quê? Ah, isso aqui é que eu dirijo Henrique É sério isso? É sério Eu tenho que ir lá fora ligar de novo Ah, deixa eu ir lá Certeza que eu quero que eu levo? Aham Ai, caramba Ai, meu Deus A água Caramba Mano Parou Parou, não quer andar Onde você vai, mano? Meu Deus Não quer andar, mano A gasolina A gasolina acabou? Nossa E agora A gente tá Vai empurrar Vou empurrar Vou muito sim empurrar, viu? Mano, e agora? Você vai ter que empurrar Mas você... Ai, eu não posso falar Sim pra tudo Sim pra tudo Sim pra tudo Sério que eu vou ter que empurrar É muito pesado Ai Ai, ai Não dá Ah Ô, Nicos Oi Tá vendo ali? Tá vendo ali o quê? Aquele negócio de gelo O quê que tem? Pega gelo e joga em você O quê? Pega gelo e coloca em você Ah, jogar gelo em mim mesmo Ah, entendi Não, tranquilo Não Tranquilo, né? Porque a pessoa normal faz isso no dia a dia Ela chega aqui Pega gelo E taca esse mesmo Muito bom Galera, simplesmente eu não aguento mais ficar perto do Henrique Tudo que ele vê e fala Ah, Nicolas, vai Vai fácil Só porque eu falei que tô gravando o dia inteiro falando assim pra tudo Agora o que que é pra fazer? Subir aqui em cima Ah, tá Ah, entendi Subir a escada Uma escada que não vai Ah, pelo amor de Deus, Henrique Mano, olha isso ali, Henrique Tem um carrinho Que susto Nossa Mano, não tem como subir A escada virou tipo uma rampa Não tem Me quase cair A escada virou uma rampa Não tem como subir Pra quem não lembra Eu já fiz um vídeo vindo aqui nessa mata Só que a noite A gente já veio aqui de noite E eu não tive coragem de vir aqui Agora que ele falou Olha lá Você mesmo não vai, né? Tô indo Agora que o Henrique pediu pra gente vir E eu não posso falar não Calma aí que eu quero ir Então vem Só que eu tô de chinelo Cuidado pra não cair Não, o problema não é isso Mas é o seguinte Agora que ele mandou a gente ir Eu não posso falar não Então vamos Tá de dia mesmo? Tá tranquilo? Então Ah, galera, olha só Não tem como ir Porque tem esse tronco aqui E tem a Tem uma grade aqui Porque dá numa casa, ó Tá vendo? Então aqui já é casa de outra pessoa Então a gente não pode vir Tá vendo? A gente não pode vir Mas eu vim Você pediu pra subir, subir Tô aqui até onde dá, ó Aqui pra frente já não dá Então, galera Já vai deixando o like aí No túnel Mano Por que que você Por que que você me manda fazer isso? Ai, caramba Por quê? Um dia Eu vou falar que eu tô gravando 24 horas dizendo assim pra tudo E não vou falar com ninguém Aí ninguém vai me mandar fazer nada Agora é descer isso aqui, ó Pra você que ainda não viu o vídeo Que eu vim aqui com os meninos de noite Tá no cardzinho aqui no vídeo Corre lá e assiste Que tá muito legal E você que viu o vídeo E tinha curiosidade de saber O que tinha aqui Descobrimos É o quintal de uma casa Mas só que de noite dá muito medo Galera, é o seguinte Pra chegar aqui no tour É muito difícil A gente tem que descer essa escada Que não é escada É só o caminho da água Atravessar isso daqui E descer E tá aqui o túnel Ai, caramba Cuidado aí, mano Olha isso Mano, olha isso Que legal Olha que legal Tá, agora vamos Entra aí Quê? Entra aí Ai, meu Deus Mano, me lembra de quando eu for fazer 24 horas dizendo assim pra tudo Pra eu ficar Longe de você Ele tudo Tudo que ele vê Fala, vai Eu vou te achar Ah, entendi Beleza É pra entrar aqui Olha o barulho isso aqui, mano Ah, mas eu não vou ali Nem ferrando Pelo menos Fiz aqui e volta Você já tá aí Então vai você Não, não, não Tem umas aranhas aqui, mano Só pisar aqui já vale, né? Ai, caramba Ai, caramba Fiz aí Não, não, não Já tá o suficiente Olha isso aqui, mano Ai, tem muito bicho aqui dentro Nossa, tem muito bicho aqui dentro Não, fecha, 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 fecha Fecha, fecha, fecha Seguinte, galera Eu entrei aqui Só pra Porque ele bandou Mas se você viu aquele vídeo Que a gente veio aqui E quiser que eu atravesse esse túnel Bora bater muito like Se bater 50 mil likes aqui nesse vídeo Eu vou até o final Desse túnel A gente não faz ideia Pra onde vai esse túnel E se vocês deixarem muito like Eu vou atravessar lá Vou chamar alguém pra ir comigo Porque agora não dá Mesmo de dia Esse vídeo já era só pra ser Um vídeo com atraso Dizendo sim pra tudo Então, galera A gente tá dando explorada aqui Pra ver Ah, não Não, pera, pera Dino, o que você quer agora? Preciso subir aqui Mano, por que você viu Os trem me manda fazer, mano? Olha, cara Olha só O que ele mandou fazer Ah, tá Você não, né? Eu tenho que fazer Olha o que ele mandou fazer Subi isso aqui Subi isso aqui Acho que vai dar ruim Nossa, vai dar ruim mesmo Como eu não posso falar não, né? Então vamos Vou pegar a distância pra ir Então vamos lá 3, 2, 1 Foi Desce aqui pra me buscar Olha aqui que eu subi Eu não tô acreditando que eu fiz isso Eu não tô acreditando que eu fiz isso Olha isso aqui Olha o tamanzinho dele ali Em comparação com o que a gente subiu Chega de coisa Chega Eu não quero mais fazer Ah, eu cansei Galera, até que enfim Voltei O Henrique me cansou muito Mas agora tem os meninos, né? E eles podem mandar eu fazer coisas nada a ver Eu ainda não falei com eles que eu tô fazendo vídeo o dia inteiro dizendo sim pra tudo Mas vamos ver o que eles vão falar Galera, é o seguinte Estou gravando o vídeo 24 horas dizendo sim pra tudo Ah, é mesmo? Pô, você podia pegar água Que? Você podia pegar a manteiga Nossa, eu não falei que eu tô fazendo vídeo Eu já pedi água Como é que eu sei? Mas você vem aqui Você chega Estou fazendo vídeo Eu vim informar Eu não vim falar Estou fazendo vídeo Não Agora tem que pegar água pra ele também Abaça pro Henrique Eu já peguei Tem que falar sim pra tudo Você quer água, né? Ô, mano, cala a boca do pai Ele tá deixando saco Ah, cala a boca do pai Ele tá bebendo água Eu buguei Ele tá me incomodando Ô Por que você tá fazendo ele falar Ele faz isso? Não vá, cala a boca do Renato O que falou? Agora eu virei Guerrinha entre eles Cala a sua boca Obrigado Ah, é feijão Esqueci, desculpa O que faltou? Tchau O que já tá aqui Tome Galera, é o seguinte Eu vim aqui pra fora Porque olha só Já tá de noite E eu me afastei um pouquinho dos meninos Pra eles pararem de me pedir coisa Porque sempre que eu falo Que eu tô gravando 24 horas dizendo sim pra tudo Eles começam a pedir qualquer coisa Deixa eu entrar aqui Porque já tá frio Já tá tarde Já tá quase dando as 24 horas E tomara que eles não me peçam nada E galera, é o seguinte Eu quero lembrar vocês De deixarem o like aqui no vídeo Corre aí Só abaixar a tela Deixa o like aí no vídeo Se inscreve também Se você não tem inscrito E me segue no meu Instagram Tá aparecendo aqui embaixo Comenta aí se você tá gostando Desse tipo de vídeo Se você quiser mais Só comentar aqui embaixo Demorou Então vamos continuar aí Porque tá quase dando 24 horas Tomara que não me peçam mais nada Como eu falei Eu não quero que ninguém Venha me perturbar Porque O que que foi Matheus Foi aí Ô, o senhor ainda tá fazendo aquele vídeo lá Qual? Dizendo-se pra tudo Tô, mas tá acabando Tá acabando Acho que não dá até fazer mais nada É, eu tô querendo ir pra cozinha E Você tá querendo Vão lá o que? Vão lá Me carrego Nossa, muito engraçado pai Mano, mano Olha a cozinha Onde é que é Pai Tá ali a cozinha Você atravessa as nossas cozinhas É sério, pai Mano, a cozinha tá ali Através Cinco passas Eu falei Nicolas Por favor, me leve pra cozinha Você tem que falar Sim Ah Ah Ah, é sério mesmo? Olha Ô, parrinho Olha a hora Eu tô muito cansado O cara chega Ah, não sei se que alguém me leve pra cozinha Carregando Tá muito normal Tá muito normal Entendi Aê, pai Já tá aí Já tá entregue Tá bom, né? Chega Pai Ele abusa Pai Ele abusa Eu sou muito carigoso Agora eu quero ir no banheiro Ah, você quer ir no banheiro? Vai ficar querendo Chega Chega Fica aí Fica aí Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Mas você tem que falar sim Acabou o vídeo Chega Acabou Vai ficar aí no escuro Chega Chega Eu não aguento mais Eu já fiquei o dia inteiro Não Chega Chega Eu não aguento mais Minhas costas tá doendo O pai Você tá pesado Você vai ficar aí Vai ficar aí Ah, mas vai ficar querendo Vai ficar querendo Seguinte, galera Deixa o like aí Se você quiser mais vídeos como esse aqui no canal Comenta e me segue no meu Instagram também Tá aparecendo aqui embaixo Se inscreve Chega por hoje Tamo junto É nóis Valeu Falou Uh